Muito obrigada, Elis Jonas Maia. Agora ao vivo, ministro, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. De um processo de descredibilização das instituições, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. As pessoas podem ter divergências, as pessoas podem ter críticas, as pessoas podem não concordar com decisões específicas, mas o ataque destrutivo às instituições abre caminho para um tipo de ódio que é extremamente negativo para a sociedade. E aí influencia pessoas que às vezes têm algum tipo de perturbação e você acaba estimulando esses comportamentos completamente desviantes. Portanto, a crítica, a divergência, a oposição fazem parte da vida. O ódio, a agressividade, a grosseria não fazem parte da vida civilizada. Portanto, o esforço que nós estamos procurando fazer, quase um apelo, é para nós retornarmos aos padrões de civilidade que a sociedade brasileira sempre teve. Um povo afetuoso, um povo alegre, uma vida harmoniosa e que as pessoas podem divergir. Mas esse discurso de ódio, essa agressividade, essa violência não faz parte do cardápio natural da formação brasileira. De modo que a gente precisa colocar esse gênio do mal de volta na garrafa. Obrigada.